Se eu fosse lhes contar por onde começar Na dança eu nasci, na dança me criei Já posso ouvir ao longe, faço outra vez Ou está perfeito um... Pra você que apertou o play, vai conhecer agora, junto com o Sena Musical, os bastidores do espetáculo Raya 30. Eu, Rodrigo Negrini, vou mostrar tudinho pra você. Vem comigo. O teatro me abraçou E sou ligada, pois jamais me abandonou Bom, a gente fica em cartaz aqui no Teatro NET de quinta a domingo. Porém, nos outros dias acontecem outros shows. Então, pra isso, a gente precisa desmontar o espetáculo e todo o palco no domingo e remontá-lo todas as quintas-feiras. O trabalho é feito mais ou menos assim, onde todo o cenário é recolocado e tudo é preseteado novamente. Agora a gente vai conversar com o Alex, que é diretor de palco. Ele vai falar pra gente um pouco como é que funciona esse maquinário aqui no palco. É bem simples, a gente recebe as coordenadas do Colin e ela fala pra entrar e sair, a gente entra e sai com o cenário. Mas o processo mais difícil é montar e desmontar isso, é bem pesado. Então, quer dizer, durante o espetáculo todo mundo tem que estar concentrado e na mesma harmonia pra que tudo entre de acordo com o que foi ensaiado. Sim, super concentrado, se não perde a deixa. Conta pra gente, Nay, como é que funciona esse esquema do palco, essa direção de palco? Então, gente, aqui é o Colin, que a gente chama, que é onde eu falo com toda a equipe que tá trabalhando durante o espetáculo. Equipe de som, equipe de luz, equipe de palco. E aí todos me dão um ok quando a gente, antes de começar o espetáculo, a gente se comunica com todos ok. A Cláudia tá ok, o elenco tá ok, o maestro tá ok. A gente começa o show e por aqui eu vou controlando tudo que acontece. Toco, conta pra gente, como é que você fez todo esse esquema de áudio do espetáculo? O Raya 30 tem uma coisa de ser um musical, mas um show ao mesmo tempo. Então a gente tem que trabalhar nuances de musical, aquela coisa de textos, com uma coisa de show, né? Você tem que estar sempre atento porque se acontecer algum probleminha, você arruma na hora. Sim, inclusive a gente tem o pessoal do palco, que é o Silnei, que é o microfonista, que cuida de toda a parte de orquestra, microfonação, microfone dos atores, né? Pra que nada dê errado, né? Pra não parar. E eu cuido aqui pra que nenhum microfone fique fechado, pra mudar as cenas, toda a parte de efeitos sonoros, né? Bom, eu tô aqui agora com o nosso maestro, o Marcel Balieiro. E a gente tem uma particularidade nesse espetáculo, que a orquestra não tem um fosso, ela fica atrás do palco. Maestro, como é que você faz pra reger todo o elenco e toda a orquestra aqui? Então, aqui nós fazemos o seguinte, eu tenho um monitor que eu fico vendo toda a imagem que vem do palco. Então, através das imagens eu dou as entradas pra orquestra e ao mesmo tempo eu tenho uma câmera infravermelha que fica me filmando aqui. E existem algumas TVs que são colocadas de frente pro palco do Mezanino, por elas que o elenco me vê. Durante os dois meses a gente ensaiou pra deixar tudo pronto, o que acontece no palco. Mas o que acontece nas coxias? Também tem que ser ensaiado? Conta pra gente, Magali. Tem, a gente ensaia bastante, inclusive você, né? Pra dar tudo certo, as trocas são bem rápidas. Principalmente da Cláudia, que é só esse pequeno figurino, né? Tudo muito pesado. Essa é uma das trocas mais difíceis, porque quando coloca tem que tomar cuidado pra não rasgar a meia e quando tira também. Então assim, bem rápido, são praticamente quatro pessoas trocando, porque ela troca de figurino e peruca, e sapato. Não é fácil não. Eu tô aqui com o Dico Lourenzo, responsável pelas perucas do espetáculo. Dico, você que tá fazendo a manutenção dessa peruca, como é feita essa manutenção? Eu chego todo dia, todos os dias de espetáculo. Eu chego duas horas antes e faço a manutenção das três perucas principais dela e das outras também, junto com a minha equipe maravilhosa. Mostra, meus meninos, que Ivan não tá aqui. Gente, cadê Ivan? Cadê Ivan? Ivan não tá. Rafa e André. A gente percebe que a Cláudia tem muitas trocas de roupa durante o espetáculo. Ela também tem muitas trocas de peruca? Seis, são seis trocas ao todo no espetáculo. Pra que o espetáculo aconteça, é preciso sempre que haja uma manutenção. E essa manutenção é feita pela nossa diretora residente, a Sabrina Mirabelli. Sabrina, como você faz essa manutenção do espetáculo? Então, a gente ensaia toda semana. Toda quinta-feira, que é o primeiro dia de espetáculo da semana, a gente faz o ensaio de manutenção. E assim, a gente que tá no meio musical, a gente sempre escuta alguém que dá mais trabalho no elenco, dá um trabalho aqui, outro ali, dá sempre um probleminha. Conta pra gente em segredo, em primeira mão, pro cena musical. Quem é que dá mais trabalho nesse elenco? Gente, só pra vocês, tá? É o Negrini. Corta pras palmeiras acariciadas pelo vento. Com as palmeiras, nas praias fluar, uma cachaça, nos bares vão rolar, eu quero é rosetar, nesse Brasil. Eu tô aqui com o Márcio Rongetti, nosso professor de balé clássico, e a gente tem aula todos os dias, antes de iniciar cada espetáculo. Márcio, qual a importância desse aquecimento que você vê pros atores de musical? Esse aquecimento é importantíssimo, porque são muitas coreografias que eles dançam, são coreografias bastante difíceis, tecnicamente, digamos assim, e que é muito importante um aquecimento profundo, pra que não aconteça lesões, ou algum problema que não se possa fazer, porque não está devidamente aquecido. E logo depois da aula de balé, a gente vem pra cá pra começar os preparativos. Eu tô aqui com meus companheiros de cena, alguns que eu gosto muito, alguns que eu não gosto tanto, mentira, brincadeira. E Daniel, Daniel Cabral, conta pra gente, esse processo de ensaio, como é que foi pra gente chegar até aqui? Foram dois meses de ralação, né, oito horas por dia, mas foi uma delícia de fazer, foi uma delícia de participar, e eu espero que vocês venham curtir, que tá muito gostoso de fazer também. Imagina, dois meses, ensaiando seis dias por semana, oito horas por dia, é uma tarefa bem ádua, e precisa de um preparo físico, assim, super exigente e tal. O que você faz pra manter o preparo físico? Cara, é muita aula de balé, porque nesse espetáculo a gente dança muito. Realmente tem que ter resistência muito alta, porque a gente não para o espetáculo inteiro, né? É uma hora e meia de show, e quando a gente não tá em cena, a gente tá correndo nos bastidores. Eu percebi esses dias aqui que você comprou um Whey Protein, esse Whey Protein é pra ajudar o seu preparo físico? Mas é claro, a gente tem que usar todas as possibilidades para estar bem em cena e estar bem bonito. Aí, truques de um elenco pra ter um preparo físico de atleta. Elton Towers, aqui nesse espetáculo você também mostra uma das suas especialidades, que é sapatear. E pra esse som do sapateado chegar lá, você também tem que colocar o microfone no pé? Como é que é isso? Ah, sim, é verdade. Tipo, eu e o Daniel Cabral temos um solo sapateado que se a gente não coloca o microfone, não tem como o público ouvir, né? Então, antes de entrar em cena naquele número, a gente tem que colocar esse microfone aqui, junto, debaixo da roupa, pra que o público consiga ouvir. O público quer saber, principalmente o cena musical. Você tem alguma curiosidade sobre o espetáculo? Curiosidade? Ah, tem. Na verdade, eu tenho. Na verdade, de todo o elenco, eu sou o único que faz o bailarino do Teatro do Colom. E exatamente por isso, cada um coloca o seu microfone num lugar específico, que não te atrapalha. No caso, eu tenho um movimento no chão, que eu não posso usar o bodypack do microfone, nas costas, pra não me machucar, nem perder o bodypack. Então, uma curiosidade pra todo mundo do cena musical, que vem assistir o espetáculo Raya 30, é que o meu bodypack fica escondido num lugar muito pitoresco. Estratégico. Estratégico. Então, as pessoas, na verdade, acabam achando que, né, não é, eu preciso colocar exatamente na parte da frente mesmo. Não sei, não tô entendendo a risada. O Beto é muito talentoso nesse espetáculo. Exatamente, eu sou muito talentoso, e o meu bodypack é fantástico. Falou em teatro musical no Brasil, falou em Max Tumura, sinônimo de talento, de alegria, de profissionalismo. Tumura, você, o que representa esse espetáculo pra você? Esse espetáculo é uma grande comemoração, né, Rodrigo? Pô, fazer parte dos 30 anos de carreira da Cláudia Raya é uma honra. Eu acho que não só pra mim, como pra todo mundo. Eu dei a sorte de fazer parte desses, de 29 dos 30 anos de carreira dela, mas a gente vê que a moçada, tem um povo muito jovem que tá aqui no elenco, essa coisa toda, todo mundo se inspirou nela pra isso, né? As pessoas, às vezes, decidiram trabalhar com isso, se dedicar ao teatro musical, inspirados na Cláudia, nos espetáculos que ela fez, e hoje eles estão fazendo trechos do espetáculo. Então, eu acho que é uma grande comemoração pra todo mundo. E você acha que você tem algum desafio nesse espetáculo? Todos, né? Eu já sou um senhor, gente, né? Vamos combinar. Tava parado de dançar sei lá quantos milhões de anos e tive que voltar a dançar. Até o cabelo dói. E agora eu tô aqui no camarim mais lindo do Brasil, o camarim feminino! Eu vou começar aqui com a Luana Zenon. Luana, a gente sabe que esse espetáculo é um espetáculo que exige muito do nosso preparo físico, e eu fico pensando principalmente do elenco feminino, né? Que além de ficar dançando uma hora e quarenta minutos, dança no salto. Como é que é isso? É bem puxado. Porque a gente tem que fazer muitas coisas técnicas de dança, tudo de salto alto, porque a gente tá acostumada, mas assim, o corpo reclama, né? Então tem que estar com tudo muito em cima, musculação, com tudo fortalecido, joelho, pé, coluna, abdômen, não tem descanso. E tem que correr na fisioterapia o tempo inteiro. Carol, conta pra gente, você teve que conversar com a Olenca pra compor o seu personagem, como é que foi isso? A Olenca foi um dia no ensaio, né? E ela praticamente deu um workshop pra gente dos anos 80, maravilhosa. Eu faço a Olenca, adoro, não tem a ver, né? Ela tomou um susto quando ela ficou sabendo, mas eu acho que a energia é muito parecida, é muito próxima. Então, acho que por isso que deu certo, e por isso que foi a escolha, assim. A Alessandra, que é a nossa swing feminina, tá aí ligada em todas as meninas o tempo inteiro, como é que você faz esse trabalho? Além de estudar frequentemente durante os ensaios, eu observo muito todos os dias da coxia, todas as coreografias, e eu tenho meu caderninho, que eu tenho tudo anotado, o lugar de todo mundo, que assim, se eu tiver que entrar, eu tenho uma referência aqui, só pra me situar, onde é que eu tô, que me ajuda muito. Mari, sabe o que eu fico me perguntando? A gente tem muitas trocas de roupa nesse espetáculo e tal, mas o público não sabe, e eles ficam pensando, putz, e o microfone, como é que faz? Vocês engancham no fio do microfone, onde vocês colocam esse microfone? Então, das meninas especificamente, nós temos a caixinha do microfone, o body pack, aqui na cabeça, por ser muita troca de roupa, por serem corridas as trocas de roupa, e por nossas roupas serem bem justinhas, e algumas transparentes, então, é tudo aqui na cabeça. Estela Ribeiro, que estava aí longe dos palcos há mais ou menos uns três anos, quatro anos. É por aí. O último que eu fiz foi o Mágico de Oz, depois eu vim para a Argentina trabalhar no Disney Channel, como faça muitos anos, e aí eu voltei para o Brasil e resolvi fazer musical, e logo pintou o convite da Cláudia Raia e para fazer Odete, a mãe dela, que é o máximo, estou amando, que também, como dizia a Carol, teve todo um workshop, elas contando como foi a infância delas, da Cláudia, da Olenca com a dona Odete, que ela era uma mulher super autoritária, mas ao mesmo tempo muito carinhosa, então tive que achar um equilíbrio aí, e estou adorando. Você tem alguma curiosidade desse espetáculo para contar para a gente? Não, acho que o mais legal desse espetáculo é que ele é muito a cara da Cláudia em todos os sentidos, principalmente na dedicação, é um espetáculo em que a gente está se dedicando o tempo inteiro, então a gente tem aula de balé todos os dias antes da apresentação, a gente tem o aquecimento vocal, quem está lá fora não tem noção das coisas que a gente faz aqui para trazer um espetáculo bonito. Assim que você me olhou, percebeu que eu era a resposta, a nova aposta, um toque original. Então enquanto as meninas estavam se arrumando, eu que não sou bobo nem nada, já fiz a minha preparação, porque o espetáculo vai começar já já, e vim aqui para mostrar para vocês como é que Cláudia Raia também se prepara para esse espetáculo, está aí colocando a peruca. Gente, esse é o Rodrigo Negrini, vulgo Lenny Dale, que ele já está preparado para o Lenny Dale, que é um dos personagens que ele faz no Raia 30. Pois é, eu faço o Lenny Dale, que foi uma inspiração para você, não foi, Cláudia? Foi maravilhoso. Eu costumo dizer que são quatro pilares que me inspiraram, que é o balé clássico, o teatro de revista, o Lenny Dale e o Bob Fosse. Foram as minhas fontes inspiradoras que me fizeram fazer a carreira que eu fiz. A gente percebe que o espetáculo tem mais ou menos uma hora e quarenta, e você quase não sai de cena, é um ritmo alucinante de trocas de roupa e tal. Como é que é feito isso? Eu já estava conversando com a Magali, ela me disse que vocês tiveram que ensaiar também tudo o que acontece nas cochias. É, porque é tudo coreografado, gente. Se der uma coisa errada, por exemplo, ontem, um dos zippers não encaixou, e eu entrei com a roupa aberta e tive que tirar um pedaço da roupa em cena, graças a Deus estava com um colão por baixo. Mas assim, é uma coisinha que der errado, eu não consigo entrar. E nesses 30 anos de carreira, você tem que interpretar você mesmo, como é Maria Cláudia Mota Raia, interpretar Cláudia Raia. Isso eu acho que é o pior personagem, porque, na verdade, quando você está com um personagem na frente, você tem um escudo, alguém está te protegendo, que é o personagem. Quando você fala de você mesma, é ali, é tapa na cara, não tem quem te proteja. É a sua história, de que maneira você vai contar, se aquilo é adequado, se as pessoas entendem, se as pessoas se emocionam. Então, eu acho que foi um acerto do Miguel contar essa história dessa maneira, através das músicas, dos musicais importantes que eu fiz, com as letras, contando a minha vida. Eu acho que ficou bacana, eu gosto do jeito que ficou, eu acho que o público também. Comerdeça o coração, não fuja da raia, não. Bom, esse foi um pouquinho dos nossos bastidores, do que acontece aqui, antes de cada espetáculo. Eu espero que vocês tenham curtido, e nós todos do Raia 30, esperamos você, aqui no Teatro Neto São Paulo, de quinta a domingo. Um beijo e até mais. Não fuja da raia Não fuja da raia Não fuja da raia Não!